Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma maneira rápida, simples e fácil pra você descobrir se você está sendo rastreado aí se você tem algum software que não é um software legal instalado e pra você conseguir excluir de uma maneira correta então é muito comum, antes de mais nada que você às vezes instale algum aplicativo da Play Store ou de qualquer outro local e venha com aplicativos adicionais ou você acaba baixando algum aplicativo adicional sem querer instalar um outro aplicativo porque é um aplicativo pago e acaba às vezes tendo seus dados clonados e sua privacidade sendo violada então o que você vai ter que fazer? vou voltar aqui desde o início, você vai vir na parte de configurações do dispositivo e família, não esquece, antes de mais nada, rapidão já se inscreve no canal aí, ativa o sino das notificações se inscreve porque dá uma moral muito grande pro canal crescer e a gente continua trazendo conteúdos tops como esse pra você não esquece de deixar o like e ativar o sininho, beleza? então voltando aqui, você vai vir na parte de configurações lembrando que eu estou dentro de um emulador pra facilitar o nosso passo a passo, nosso clique a clique pra você ver aonde a gente tá clicando, aonde a gente tá indo aqui você vai ter que fazer algumas checagens primeiro você vai vir na parte de pessoais se você não encontrar aqui o pessoais pode ser que esteja um pouquinho mais pra cima, beleza? então procura aí, a gente vai vir em segurança dentro de segurança, automaticamente você vai descer um pouquinho aqui e vai ter essa opção aqui, fontes desconhecidas permitirem a instalação de apps de fontes desconhecidas se tiver ativo igual ao meu, você pode desativar se tiver desativo, pode manter o que que acontece? o seu celular, por padrão do Android ele só faz download de aplicativos que estão dentro da Play Store que na teoria, são verificados se você tem essa opção de segurança ativa de fontes desconhecidas ativa significa que você pode instalar qualquer aplicativo então as vezes você clica em uma publicidade e faz a instalação de algum aplicativo que você não reconhece ou de algum aplicativo malicioso, beleza? então desativa aí, depois você vai voltar e vai vir na parte de acessibilidade dentro de sistema procura sistema as vezes e a acessibilidade vai estar nessa ramificação lembrando que pode estar um pouquinho mais pra cima um pouquinho mais pra baixo entrou em acessibilidade dentro de acessibilidade você tem que checar pra ver se algum dos serviços que não são serviços autorizados pela Play Store que nem esses daqui estão desativos se tiver algum serviço que você não reconhece é legal você desativar por padrão, beleza? isso daqui são geralmente antivírus então eles já estão desativos por padrão, beleza? se eles estiverem ativos você só desativa e boa, família e por final você vai vir na parte da lupinha aqui vai digitar acesso especial tá? se caso você não digitar acesso especial aqui se não tiver lupinha vai ter essa opção de acesso especial escrita lá nas configurações a gente vai entrar em acesso especial você vai ter que procurar onde estão escritos administradores do dispositivo e aí precisa estar apenas esta opção aqui de encontre meu dispositivo ativado ou nenhuma opção, beleza? se tiver mais opções de administradora de dispositivo é só você desativar, beleza? então é isso espero que o celular de vocês esteja igual o nosso aqui nas configurações pra você ficar tranquilinho aí beleza, família? não esquece de se inscrever no canal pra mais dicas e deixar um like pra gente trazer novos conteúdos como esse pra você valeu, família até o próximo vídeo abraço fiquem com Deus tamo junto e tchau tchau